Eu separei alguns tópicos para falar hoje. Antes de entrar nisso, eu coloquei de manhã um aviso tanto no Moodle quanto aqui no Teams sobre data de entrega, prazo de entrega de cada atividade. Na verdade, assim, não é uma atividade única. A parte da etapa 1, por exemplo, que é estereogramas, são quatro semanas. Cada semana é uma atividade diferente. Vão ser quatro tarefas dessas tarefas que tem no Teams. E aí, o prazo final pra entrega das quatro tarefas seria dia 30 do 11. Isso daí dá um prazo razoável, né? Falta mais de um mês ainda. A segunda etapa são cinco semanas, pra entregar só dia 7 de janeiro. E a última etapa, que é mapa geológico, até dia 4 de fevereiro. Tudo isso, assim, coloquei aproximadamente uma, duas semanas depois que a gente fizer a correção da última tarefa de cada etapa. Então, por exemplo, a parte aqui de entrega, que é 30 do 11 da etapa 1. A última atividade da etapa 1, se não me engano, é dia 25 do 11. Deixa eu abrir aqui, só pra conferir essa parte. Então, assim, só pra deixar claro que agora já tá o cronograma completo. Não, na verdade, a última é dia 18 do 11. Isso daí daria duas semanas até o dia 30, que dá uma folga tranquila pra conseguir finalizar tudo a tempo. Eu coloquei no Teams, aqui na aba... Deixa eu compartilhar essa tela. Coloquei aqui no Teams, na aba Arquivos, a aula introdutória em PDF. E, ao final, eu acrescentei uma parte de bibliografia. Esse livro aqui, que é o do Hakan Fossen, é uma tradução, né, do livro do Hakan Fossen, de Geologia Estrutural, é o mais utilizado nos cursos de Geologia Estrutural da atualidade, bem didático, com ilustrações ótimas. O do Davies e Reynolds, que é esse aqui do lado, ele é o clássico dos clássicos. Então, assim, tudo quanto é conceito que vai estar nesse livro aqui, vai ter uma citação pra esse, do Davies e Reynolds. Tem alguns outros que também são interessantes. Esse daqui, o Açui, o Salamuni e o Norberto, eles são muito bons, são professores de estrutural excepcionais. O Salamuni, eu acho que é da Unesp, o Açui, é da FOP, eu esqueci o Norberto Morales. E tem esse, do Donald Reagan, que também é bem interessante. Eu vou me basear muito nesses dois aqui. As aulas são muito embasadas na Geologia Estrutural do Fossen e no Davies e Reynolds. Fechar essa parte. Então, vamos à parte, ao pedaço, então, das revisões gerais. Essa parte, eu vou falar um pouco de sensoriamento remoto, que é algo interessante, e vou trazer também essa questão de mapa topográfico. Um mapa topográfico, deixa eu abrir um mapa propriamente dito, é mais interessante. Aqui dentro da aba do Teams também, tem alguns mapas geológicos, e eu vou colocar alguns mapas topográficos, que são para exercícios futuros. Mas deixa eu abrir um mapinha topográfico qualquer aqui. Esse aqui é um mapa topográfico. Todo mapa topográfico, ele, obviamente, ele tem uma escala. Uma escala tanto numérica, que é essa daqui, um para 50 mil, quanto gráfica. A escala gráfica, o interessante da escala gráfica é que, independente do tamanho da distorção da impressão, a escala gráfica vai distorcer junto do mapa topográfico, assim como o mapa geológico, eles vão ter essa grade, que é para facilitar o georreferenciamento, e essa grade, ela vai ter, ela vai ser balizada pelas coordenadas UTM. É a universal transversão mercado, algo assim. E nas bordas vai ter as coordenadas geográficas, aqui 20 graus, 45 sul, 44 graus o oeste, em relação ao meridiano de Greenwich, em relação ao Equador. Todo mapa topográfico tem essas linhas, que são linhas de mesma cota, linhas de mesma elevação. Então, os mapas topográficos ainda vão ter as estradas, que são essas linhas escuras, e os custos de água, seja córrego, rio, qualquer coisa nesse sentido, dependendo da magnitude do custo d'água. A gente vai fazer alguns exercícios de mapa topográfico. Isso daqui é só para ter uma noção geral. O mapa topográfico, quando a gente faz um perfil, por exemplo, o perfil, eu tenho um mapa topográfico aqui, isso quer dizer que essa linha aqui, ela está unindo todos os pontos cuja elevação são 40 metros. Então, aqui 40 metros, 60 metros, 80 metros, 100, 120, 140. A gente tem algo concêntrico aqui, isso quer dizer que eu fazendo um corte, digamos que um corte leste-oeste aqui, ou um corte de direita-esquerda aqui, nesse sentido, eu vou conseguir enxergar o que essas linhas querem me dizer em termos de elevação. Então, repara como as linhas estão um pouco mais próximas umas das outras nesse lado aqui, Então, eu tenho um declive um pouco mais escapado. Quando as linhas são mais afastadas, esse daqui é simplesmente um perfil, a gente vai fazer alguns exercícios desse mais no fim do curso. A gente consegue ver que aqui o declive é um pouco mais suave. Quando as linhas ficam próximas, ele volta a ser íngreme à semelhança do que acontece aqui. Então, o mapa topográfico é uma maneira bem interessante de visualizar o relevo, simplesmente colocando as curvas de nível. Aqui tem alguns exemplos sobre variações de curva de nível, só para facilitar a visualização. Então, eu tenho aqui uma elevação máxima, uma parte concêntrica, até que chegue um ponto, que seria essa elevação aqui, onde eu consigo distinguir um segundo morrote, que é esse aqui, e o declive bem suave para um lado, enquanto o declive é mais escapado para o outro. O mapa topográfico é basicamente isso. É uma forma de a gente conseguir colocar em planta a visualização da morfologia de um relevo. Além dessa visualização da morfologia, o mapa topográfico vai contar também com as informações sobre hidrografia, vias em geral, vias de construção antrópica, e também as localizações geográficas. Por exemplo, essa é a folha entre rios de Minas, a folha topográfica entre rios de Minas. Entre rios de Minas é a maior cidade que ocorre nesse espaçamento aqui. Ok? Isso é só um geral de mapa topográfico, a gente vai ver mais sobre isso, e principalmente a gente vai ver o impacto, o que a gente consegue enxergar do mapa topográfico em cima da geologia. E isso vai ter tudo a ver com essa revisão que eu quero passar agora, que eu vou falar um pouquinho sobre sensores remotos, sobre imagens de satélite, falar um pouco sobre a aquisição de imagens de geofísica. Isso tem tudo a ver, porque o relevo se traduz nas rochas e nas estruturas. Então, é muito importante, quando vocês pegarem um mapa topográfico qualquer, conseguirem reconhecer onde eu tenho morros alinhados, por exemplo, aqui eu teria dois picos, que eles têm um alinhamento. E começar a perguntar, por que eles têm esse alinhamento? Será que tem alguma estrutura controlando o relevo aqui? Por que tem essa quebra aqui? Será que existe uma estrutura ortogonal à principal aqui? Se essa estrutura é ortogonal, será que é uma falha? Será que isso daqui é uma dobra simplesmente? O que isso pode querer dizer? Tudo isso são coisas para ficar ligado. Tem mais alguns exemplos. A gente vai ver mapas topográficos em mais detalhe, um pouco mais para o final do curso. Já é interessante para vocês terem uma visão geral. Outra coisa sobre mapas geológicos. Vixe, peraí. Vou colocar tudo que é um mapa mesmo, ainda não apareceu. Pronto. Isso daqui é um mapa geológico qualquer. Esse é o mapa da folha Ananho Mirim. E aqui, ao redor, está caracterizado tudo que um mapa geológico precisa ter. No fim do curso, a gente vai fazer alguns exercícios com mapa geológico. O mapa que a gente vai usar inicialmente vai ser o da folha Baldin. A folha Baldin... Começou a ter um... Encheu uma caixa d'água aqui em cima. Se tiver muito barulho aí, vocês me avisem. Esse é o mapa geológico da folha Baldin. O mapa geológico, basicamente, ele mostra a separação por unidades estratigráficas. Unidades estratigráficas, elas estão ordenadas aqui na legenda do mapa, sempre da unidade mais antiga até a mais nova. E os daqui são, por exemplo, esse amarelinho aqui, são aluviões. Aluvião, você vai numa beira de rio, geralmente tem um aluvião, a não ser que seja um rio muito encaixado, que não tenha nada. Aluvião é aquela areia, aqueles cascários que juntam ali na borda do rio. Depois, entre essas cores azuladas aqui, que são o grupo bambuí. É uma unidade litroestratigráfica. Ela é composta por calcários metamorfizados, filitos e mais calcários metamorfizados. Então, toda essa parte azul aqui, quando eu vier andar no campo nessa região, eu vou saber que nessa parte azul, eu devo encontrar ou calcários, ou pelitos e filitos. A folha baldim, repara só, ela tem algo interessante. Ela tem uma estruturação bem marcada. A gente vai fazer exercícios com ela no final do curso. Ela tem uma estruturação muito bem marcada aqui. E quando a gente vai olhar isso para ver o que é essa estruturação bem marcada, é o início da Serra do Espinhaço. A folha baldim é onde está a Serra do Cipó. E aqui nessa região, essa estruturação não é à toa. Tem uma folhação muito bem marcada e tem uma falha com zona de cisalhamento nessa região. Tem diversas ocorrências de ouro nessa região. Inclusive, quando vai mais para o norte, a Serra do Espinhaço vai subindo, encaixa em Diamantina, vai subindo afora, entra para a Bahia e chega até a Chapada Diamantina, o Espinhaço já com uma outra orientação. E a gente tem diversos pontinhos com depósitos auríferos durante toda essa extensão. Tudo isso graças a uma grande zona de cisalhamento. E isso daí, quando a gente abre, por exemplo, o Google Earth, aqui está uma imagem, deixa eu colocar só o Google Earth, aqui está a América do Sul. Professor... A gente já consegue enxergar algumas feições de destaque, óbvio, né? Porque a gente tem toda a parte dos Andes de um lado, os Andes têm uma deformação muito bem marcada e a gente consegue ver essa estruturação, inclusive em escala continental. Indo para a Folha Baldin, que era o que a gente estava enxergando agora no mapa geológico, vamos dar um zoom aqui. Isso daqui é Belo Horizonte. Se vocês repararem, ao sul de Belo Horizonte, a gente tem a Serra do Curral. Dando um zoom aqui, a gente consegue enxergar a Serra do Curral com todas as cavas desativadas. A Serra do Curral é composta... O topo dela é basicamente minério de ferro, aquela canga de trito laterítico. Então, isso daqui é o que sustenta a Serra do Curral e tem essa imensidão, que é Belo Horizonte logo acima. Se a gente vai para a zona sul de BH e entra em um sentido Rio de Janeiro, a gente chega por aqui, a gente tem Congonhas, e isso daqui é o quadrilátero ferrífero. Tem toda a Serra do Curral, com a Serra da Piedade num pontinho aqui. Tem o Monte do Caraça, que é bem relevante, mas ele é composto por Coatesito, então tem as prospecções só na base dele. E quando a gente vem aqui ao sul, tem diversos depósitos, tanto de ouro quanto de manganês. Essa daqui é a Serra do Ouro e de Ouro Branco. E aqui, ao final, a gente tem Ouro Preto e Mariano. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o quadrilátero, que vai ser interessante sobre essa revisão. A gente saindo de BH e indo para a zona norte, aqui já começa a Serra do Espinhaço. Aqui. Se a gente for pegar essa serra aqui, que tem uma continuidade enorme, a gente vai subindo. Isso daqui é a represa da Lapinha. Serra do Cipó está logo aqui. A Folha Baldin pega isso. Professor, aí tem uns trens de escalada muito doidos. Aí na Lapinha, nessa parte aí, fica aí, aí mesmo? Gente, desculpa. Você pode repetir? O volume meu estava muito baixo. Agora eu tenho... Nesse... Nesse... Nessa área da Lapinha, tem umas escaladas em rocha. É nesse paredão aí? Olha, eu não sei exatamente onde são as escaladas na Lapinha. É em Quartizito? Você sabe? É calcário. Ó, aqui na Lapinha tem algo interessante, porque ela tem um pedaço de Quartizito aqui, tem calcário logo aqui nessa base e tem uma parte de calcário aqui para cima. Com certeza deve dar para enxergar onde são os pontos de escalada. Mas com certeza. É um... Isso é até interessante, assim, que dá para... Teve uma vez que a gente fez um... Como se fosse um curso de geodiversidade para um pessoal que fazia escalada no Rio, que as agarras na escalada lá, eles escalavam no... Tipo pão de açúcar. E é um granito porferítico. Então... Ah, minha amiga escalou lá. Ela falou que é muito bonito, muito bonito mesmo. Que dá para você ver, né? E a técnica é completamente diferente, né? Porque o... É, lá é uns reglete que tem que ter força nos dedos. Pois é. O pessoal, o Henrique está querendo falar tem um tempo. Acho que até passei na frente dele. Desculpa aí, Henrique. Nossa, gente, desculpa. É porque agora que eu escutei, eu vacilei aqui. Meu computador estava com o áudio baixo. Aí eu escutei um... Só um barulhinho aí eu vi que apareceu. Então, desculpa, Henrique. Fica à vontade. Desculpa, viu? Relaxa, professor. Deixa eu te perguntar. Você estava falando do mapa geológico de Folha Baldin. Isso é um município? Baldin é um município. O mapa geológico, a ideia dele, ele funciona da mesma forma. O nome do mapa geológico sempre é em referência a alguma localização geográfica. Baldin é um município, ele é razoavelmente pequeno, está nesse pedacinho, mas ele já chega a ser maior do que Cade Almota, a parte da Serra Piscipó. O pedaço da Lapinha, olha só que interessante. Aqui é a represa. Repara que exatamente onde tem a represa da Lapinha, olha só, se a gente for vir aqui do sul e começar a subir, a gente tem uma falha contínua, ela termina aqui, volta aqui para baixo, continua essa falha, e daqui dessa falha para cá, a gente não tem mais os calcários do grupo Bambuí. A gente vai o tempo inteiro em Quartizitos, à exceção da região da Lapinha, que é onde a gente volta a ter calcário aqui para dentro. Isso é o que a gente chama de escamas tectônicas. dá para falar um pouco mais disso quando a gente for falar de deformação em eventos compressivos. E dá para ver perfeitamente como que esse tipo de estrutura se forma. E isso é o que dá os paredões, por exemplo, o paredão para a própria escalada, o calcário é muito bom por ser abrasivo, ele forma umas agarras boas, ele dá umas entradas para a escalada. Nossa, ela é bom porque tem umas vias machuquentas, né? Mas pelo menos não escorrega e não machuca tanto quanto o Quartizito. O Quartizito machuca mais. Exatamente. E o Quartizito, ele vai machucar mais até pela própria forma de gênese do Quartizito. O Quartizito, você pega uma areia e começa a cimentar ela. Então, acaba que quando você começa a ter um intemperismo, um desgaste, ele tende a formar coisas um pouco mais albauladas e a superfície parece uma lixa com toda aquela areia. Já o calcário, ele é uma deposição química. E então, ele é absurdamente fino. O intemperismo físico e químico agem nele de uma forma, principalmente o químico, gerando diversas entrâncias, as cavernas, a maioria das cavernas são em calcário e aí formam esses tipos de feições que, assim, são agarras perfeitas, né? Por um lado, tem a hora que ele fala, agarra que eu digo, assim, para quem, em termos de escalada, né? Que é muito mais fácil que você conseguir subir num calcário do que num Quartizito. O senhor escala? Eu tento. Eu estou tentando também, mas, nossa, isso vicia. E aí, com essa chuva, está difícil, viu, pessoal? Pois é. Nossa senhora, estou umas três semanas sem escala, estou doida. Pois é, e vicia muito, né? Ainda mais, é um contato com a natureza que é muito bom. Por isso, assim, isso é uma das coisas interessantes. Eu gosto dessas atividades, em geral, ao ar livre, que é uma parte de divulgação científica até interessante, de tanto trilhas de bicicleta, coisa nesse sentido, porque você consegue conversar muito com as pessoas que fazem isso e elas têm um interesse enorme para saber como que isso se forma. Então, até entrando nessa parte de uma revisão geral, olha só, essa parte, olha como a Serra do Espinhaço, ela é absurdamente bem marcada no relevo. E essa parte dela ser absurdamente bem marcada no relevo não é à toa, é estrutural que está sendo marcada no relevo. Você vai subindo, olha só, a Serra do Espinhaço, ela sobe, 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 sobe. Aqui a gente vem para a região, estamos chegando em Diamantina, ela continua subindo aqui, ela perde um pouco a continuidade, mas continua a ascensão até que ela começa a ir para dentro do continente. Quando ela vai para dentro do continente, a gente chega na Chapada Diamantina. é fantástico, isso daqui é um cinturão de centenas de quilômetros, é maravilhoso essa serra. E agora entra o tanto que a estrutural ajuda, não só na geotecnia, não só em controle de depósitos, mas no entendimento até da paisagem como um todo. A geometria fractal funciona de uma forma maravilhosa, ou seja, o grande se traduz no pequeno. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar isso um pouco mais claro. Aqui está, beleza, a América do Sul, Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e tal. Eu vou dar um zoom agora no nordeste do Brasil. O nordeste do Brasil, se vocês repararem, colocando aqui, no Google Earth fica um pouco mais fácil de ver. Vocês estão vendo essas linhas aqui? Elas fazem como se fosse um S deitado aqui. Tanto aqui, aqui faz outro S, aqui faz outro S, aqui precisa forçar um pouquinho, mas dá para ver uma linha um pouco contínua. Eu estou mostrando essas linhas aqui numa escala continental, basicamente. A gente está vendo no Google Earth aqui, a escala mas dá para ter uma noção razoavelmente geral que a gente está aqui numa escala continental. Eu vou começar a dar um zoom nessa área aqui, onde eu acabei de mostrar que tem esses S. O mapa geológico da área já é completamente controlado por esses S, a norte e a sul. Quando a gente começa a dar um pouco mais de detalhe, a gente começa a ver que esses S, na verdade, são zonas de cisalhamento. Quando eu olho a imagem aérea do local, aqui já está com um pouquinho mais de detalhe, a gente vê os S. O mais interessante, que é o que a gente estava vendo de maneira continental, a gente enxerga no afloramento. Os S estão aqui, grandes linhas contínuas e os S. Quando eu pego uma amostra, eu consigo enxergar esses S na amostra, eu consigo enxergar essa estruturação na amostra. Se eu pego um pedacinho e jogo no microscópio, eu também consigo enxergar. Então, essa é a maravilha de você ter o entendimento estrutural, porque a geologia segue geometrias fractais de uma forma fantástica. O grande se traduz no mínimo e o mínimo se traduz no grande. Isso é maravilhoso, que a partir do momento que você entendeu a estruturação da área, que você pelo menos já tem uma geral, simplesmente vendo uma imagem de satélite, você já consegue supor como que vai estar a geologia da região, o que está controlando a geologia da região. E isso daí, esse exemplo eu dei no Nordeste, mas dá para pegar também no Sudeste do Brasil, por exemplo, isso aqui é a Serra do Espinhaço, ela está completamente orientada, se eu for para a região do Pico da Bandeira, já dá para ver aqui a Serrinha orientada, quando a gente desce para ter uma visão mais regional do Pico, a gente vê perfeitamente a orientação, isso é uma folheação que está representada aqui, só para ter uma noção, dentro desse mapa ele está dividido em grandes estruturas geotectônicas, Belo Horizonte está por aqui, Pico da Bandeira está mais ou menos por aqui, assim, a região de Caparaó, e lá é fantástico, dá para ver esse alinhamento de uma forma perfeita. Eu vou falar um pouco sobre os sensores remotos usando o exemplo do quadrilátero ferrífero. Então, o quadrilátero ferrífero, ele está aqui, Belo Horizonte está aqui, o quadrilátero não tem uma limitação, digamos assim, algo físico, assim, que você vai lá geograficamente, vira e fala, ó, ponto, aqui é quadrilátero ferrífero, aqui encerrou e aqui não é mais. O quadrilátero ferrífero é uma província metalogenética, é uma das províncias mais importantes do mundo, eu sempre gosto de fazer os estudos em cima dele, porque todos os campos que eu faço são no quadrilátero ferrífero, então é muito bom você pegar uma informação e já colocar ela em prática e absorver isso na forma de conhecimento, fica muito didático. A gente está em DH, apesar de não ter trabalho de campo, né, nova repetiu o que eu comentei na última aula, apesar de não ter trabalho de campo marcado para essa disciplina durante o ensino híbrido, se algum dia vocês quiserem combinar, ó, a gente encontra ali na Praça do Papa, dá para fazer um campo muito interessante para ver diversas unidades do quadrilátero ferrífero e a estruturação saindo aqui da Praça do Papa, e aqui no Google, eu não vou saber achá-la direito, mas a gente sai da Praça do Papa e sobe o mirante da Serra do Curral, acho que vai ser por aqui, a gente sobe o mirante da Serra do Curral e dá para enxergar tanto a estruturação da parte dos, da mineralização de ouro, daqui dá para ver a entradinha, né, de Cuiabá e Lameco, que são dois grandes depósitos de ouro, e dá para ver a estruturação da mineralização de ferro. E ainda, a gente ainda consegue ver, tem uma cave nativa que tirava do lomito antes, dá para ver umas coisas interessantes. Fica o convite, caso vocês tenham tanto o interesse quanto a disponibilidade para ir, a gente faz esse campo em um dia, dá para fazer tranquilamente. Acho que a Praça do Papa é isso aqui. É. Enquanto na Praça do Papa tem um afloramento aqui de Coatesito, e sobe aqui até chegar no mirante. Está cheio de campo interessante que dá para fazer aqui para enxergar toda a estruturação do quadrilátero. Tem um que é mais bonitinho ainda que a gente faz aqui, que dá para ver o sinclinal moeda, e a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Então, vamos ver o que é esse quadrilátero ferrífero. Esse é um mapa que ele está, é um circuito, né, Lobato, é a Lídia Lobato, é uma professora que aposentou esse ano da UFMG, ela é realmente, assim, uma referência em geologia econômica mudou afora, mas esse mapa aqui é o do Dora. Ele foi o levantamento geológico da década de 60, que não mudou muita coisa. O que a gente tem aqui são sequências sedimentares e vulcanos sedimentares proterozoicas, que é esse azul, isso daí vai incluir o Itabirito, que é da formação Cauê, que é onde tira o minério de ferro, tem uma série de coatesitos com a maturidade variada, tem uns que são mais puros, outros um pouco impuros, outros um pouco mais, com uma granulação mais fina, mais grosseira, mas o topo da serra, tanto da serra do curral quanto da serra da moeda, é de tabirita, de minério de ferro, aqui para baixo que o topo da serra é sustentado por coatesitos, e aqui no Caraça também é coatesito. O que está em verde aqui é o que a gente chama de grupo Rio das Velhas ou grupo Nova Lima, super grupo Rio das Velhas, um deles é o grupo Nova Lima, que são sequências metavulcano sedimentares, isso daí é um linguajado da geologia que engloba basicamente tudo quanto é tipo de rocha, que são rochas vulcânicas e sedimentares metamorfizadas. Esse é um tipo de sequência, elas são arqueanas, arqueano quer dizer que está aproximadamente aí, eles têm, se não me engano, 2.7 giga ano, o proterozoico e o arqueano aqui é para ter uma noção temporal, o proterozoico ele já tem aí por volta de 2 bilhões de anos, já o arqueano ele vai desde o palio arqueano, adeano, que é em 4.5 giga anos, que é a geração da Terra, até se não me engano 2.5, algo nesse sentido. O que é interessante é que é nesse verdinho aqui que tem as sequências auríferas. A região aqui de Mariana, Ouro Preto, onde foram grandes extrações de ouro, está nesse verdinho. A região de Ouro Branco, que o ouro ocorre associado a grandes zonas de cesalhamento ao sul da Serra de Ouro Branco, também está no verdinho. Em Congonhas, também está no verdinho. Aqui, para a região de BH, quando a gente vai para Nova Lima, tem algo fantástico, que aqui pertinho, nessa região, a gente pega 0,40 descendo e para aqui, a gente vê cavas de extração aurífera da época, inclusive, de Brasil Colônia, as primeiras extrações de ouro. E é até interessante para fazer uma correlação temporal, porque você tem o novo, o tipo de mineralização antiga com a atual, porque de um lado você vê as cavas antigas para mineralização de ouro, inclusive, com resquícios de aquedutos de mais de dois séculos, e aí você olha para o outro lado, você vê aquela mineralização de ferro, aquela mina de ferro gigantesca tirando para todo lado. É bem interessante esse parada. Professor, isso é próximo da Serra do Rolamoça? É, a Serra do Rolamoça é essa junção aqui. A Serra do Rolamoça está aqui. Quando a gente vem, quer ver, vamos mostrar aqui no UF, para ter uma noção geral, ó, aqui assim é a junção, BH está aqui, isso aqui é aquela junção. Quando a gente sai de Belo Horizonte e pega a BR-040, a gente passa, aqui tem aquele, aqui entrando no chefão, Jardim Canadá, o mirante do Rolamoça, né, o mirante do Rolamoça eu acho que é aqui. Esse daqui é aquele condomínio retiro das pedras, tem algo bem legal de fazer, você vem de carro para aqui e você faz um perfil, desculpa, descendo aqui o retiro das pedras até chegar na cachoeira da Ostra, ou Ostra, não sei, é fantástico que você vê toda a sequência, esse daí é o ideal para fazer em um dia de campo, mas precisa de motorista para buscar em Casa Branca depois. esse é legal porque você sai daqui e chega aqui, então você pega essa perninha aqui, aí você vê toda a sequência do Grupo Minas, que é azul, toda a sequência do Rio das Velhas, que é a verde, você vê as estruturas de contato aqui e depois você ainda pega essa parte que está sem cor aqui, que são as rochas de embasamento. Pessoal, vocês estão me escutando que apareceu algo de má qualidade da rede aqui? Eu estou escutando. Então, beleza. É bem interessante, assim, esse é um, é algo que dá para ver, assim, inclusive, depois de fazer a aula de falhas, vir aqui fazer esse campo, é maravilhoso, porque você enxerga absolutamente todos os elementos que caracterizam uma falha lá na cachoeira da Ostra. É fantástico. Então, qual que é a ideia de passar sensores remotos? Eu vou colocar alguns sensores remotos. O sensor remoto são formas da gente tirar informações sobre a estrutural e a geologia de uma área, geologia como um todo de uma área, sem necessariamente ir a essa área. Então, uma dessas formas é a gente obter um modelo digital de terreno ou relevo sombreado. Isso daí, a gente pega a imagem de satélite e simplesmente faz um tratamento para pegar a elevação. Como a gente está aqui tudo em tons de cinza, ele é ideal para a gente ver grandes descontinuidades. repara como as serras, aqui a serra do curral, ela continuaria aqui para cima e aqui a serra da moeda. Aqui está o caraça, aqui está a serra de ouro branco. Olha como as descontinuidades ficam absurdamente visíveis quando você está com esse relevo sombreado. É simplesmente pegar os dados de imagem de satélite e fazer um tratamento pela elevação. dando um zoom nessa área que é exatamente a área que eu acabei de comentar do campo que dá para se enxergar toda a sequência tanto do supergrupo Minas que é onde tem a mineralização de ferro quanto do Nova Lima que é onde tem a de ouro. Aqui em cima está a serra do curral esse daqui essa curvinha que é o mirante do rolamoço e aqui a gente vem para a serra da moeda. Dá para enxergar com perfeição que a gente tem uma estruturação quase norte-sul aqui quase leste-oeste e a gente tem diversas estruturas leste-oeste aqui que vez ou outra são truncadas por norte-sul. Isso daí são falhas e fraturas que a gente consegue enxergar simplesmente com tratamento básico na imagem de satélite. Elas ficam muito mais evidentes. A parte da geofísica geofísica é um ramo igual está escrito aqui voltado à compreensão da estrutura da Terra composição e dinâmica do planeta sobre uma ótica da física é basicamente a aplicação de medidas físicas para o estudo da Terra. O principal que a gente vai usar da geofísica ela tem sísmica de reflexão e de refração e isso é muito utilizado mais para a indústria petrolífera. A gente vai usar não só a indústria petrolífera de gás também para entender o interior da Terra sísmica é muito utilizado. Vou falar um pouquinho disso na aula sobre tectônica mas o que mais a gente vai olhar aqui também é quando usa gravidade magnetismo eletricidade eletromagnetismo e métodos radioativos. Eu vou dar exemplos aqui da gente usando a magnetometria e gama espectometria. Isso é pegando a mesma área do quadrilátero ferrífero a gente faz levantamentos aéreos e nesse levantamento a leitura é buscando os minerais mais magnéticos ele vai ressaltar os minerais magnéticos. Isso é interessante porque olha só aqui em cima está a Serra do Curral BH está aqui o mapa é recortado assim gente porque isso são as coisas que são publicadas e isso tudo tem no site da Codemig ou Codenge que é o órgão estadual e esses recortes é porque são levantamentos distintos então o Belo Horizonte estaria aqui em cima e nesse recorte a gente consegue ver numa cor bem forte essas cores quentes fortes são coisas altamente magnéticas e isso daqui é o minério de ferro que está sustentando a Serra do Curral e a Serra da Moeda mas aí entra uma coisa interessante porque aqui embaixo é a Serra de Ouro Branco e ela é sustentada por quartizitos você fala mas ela é sustentada por quartizitos por que que está tão forte assim o magnetismo o interessante o magnetismo aqui está forte pela mesma razão que está forte aqui pela mesma razão que está forte aqui do lado toda vez que eu tenho uma zona de cisalhamento tem uma tendência muito grande a colar fluido e tem alguns minerais tipo a magnetita e o menita que quando vê um fluido já pula dentro já vai embora tem uma fluidez muito grande e é interessante que direto nos espelhos de falha a gente vai ter vai achar linhas de magnetita é lógico que aqui a gente vai estourar o nosso magnetismo porque minério de ferro é excepcional para isso mas ele também vai marcar grandes estruturas contínuas como falhas e zonas de cisalhamento ainda tem alguns pontinhos aqui igual isso daqui que podem ser simplesmente diques de rochas máficas o dique é uma intrusão de rocha ígnea se for uma rocha máfica como um basalto os basaltos costumam ter alguns minerais ferro-magnesianos qualquer mineral ferro-magnesiano ele vai já chamar um pouquinho essa esse magnetismo ele já vai dar uma atiçada nesse magnetismo logicamente quanto mais ferro tiver mais vai atiçar a magnetita é o que mais chama a atenção mas a iumenita que é um silicato de ferro em titânio também chama vai chamar um pouco a hematita também vai dar dando um zoom nessa área aqui está estourado mas a gente consegue enxergar claramente olha só a serra do rolamoça você vai lá no topo da serra do rolamoça você enxerga uma capa de cobertura de trito laterítico ali que é basicamente o minério de ferro supergênico o minério de ferro foi lixiviado assim foi lixiviando tudo quanto é coisa e ficou só aquela crosta dura de minério de ferro tem um tratamento interessante para se fazer isso daqui então eu peguei os meus minerais magnéticos e dei uma extração nele puxei o que eu quero enxergar aqui é onde eu tenho minerais magnéticos é excelente para achar falhas porque geralmente tem percolação de mineral magnético e depósitos de ferro por razões óbvias onde tem magnetita vai chamar atenção coisa que dá para fazer chama derivada vertical que a gente tenta buscar em profundidade o tanto que tem de minério de ferro então assim onde eu tiver uma camada contínua em profundidade ele vai aparecer e onde eu tiver falhas a tendência é eu conseguir enxergar isso em profundidade também a outra parte da geofísica que a gente usa muito também é a radiometria aqui eu faço levantamento aéreo além de buscar o magnetismo aqui eu estou contando a radiação dos elementos basicamente eu tenho alguns elementos que são um pouco mais radioativos nesse caso eu estou coletando informações sobre potássio tório e urânio onde está mais vermelho é porque eu tenho mais potássio onde está mais azul é porque eu tenho mais urânio onde está mais verde é porque eu tenho mais tório onde está branco eu tenho muito dos três olha que interessante ele também é um critério prospectivo legal porque é igual o minério de ferro ele não tem nada de potássio nem de tório nem de urânio se por um lado quando tem os três junta todas as cores fica branco por outro quando não tem nenhum dos três fica preto fica escuro aqui então eu consigo fazer uma delimitação bem interessante das minhas rochas e ressalta também a estruturação das serras de novo dando um zoom aqui eu consigo enxergar todas as minhas serras e aqui dá até para eu fazer um contato do mapa geológico para traçar onde está minha camada de tabirito aqui onde está minha camada da formação ferrífera uma outra coisa que dá para fazer é trabalhar com aluviões tem muita prospecção aluvionar na radiometria quando a gente vai ver aluviões se o aluvião estiver muito rico em potássio a tendência é ser um aluvião recente porque o potássio ele lixivia que é uma beleza potássio nossa você vai se você subir num lugar que é uma rocha alcalina rochas alcalinas são intrusões ígneas que são ricas em potássio o negócio lixivia é tão rápido que se você fizer xixi você consegue ver um negócio erodino e começando a ir embora o potássio é o primeiro que vai embora então se eu pego por exemplo aqui está um pouco mais estourado está difícil de ver o azul aqui tem pouco potássio e o vermelho aqui tem muito esses azuis aqui eles são o alto da serra onde o potássio foi lixiviado nesses pedaços aqui provavelmente é onde eu tenho as minhas coberturas as minhas coberturas detríticas mais recentes onde o potássio foi todo lixiviado e empoçou eu consigo até ver qual que é a idade relativa de aluviões porque o segundo que vai embora é o urânio em regiões tropicais o urânio vira uraninita e o tório vai ficando o tório fica e custa ir embora então é interessante para fazer algumas separações quando você vai buscar por exemplo depósitos do tipo placer que são depósitos sedimentares é legal ver isso porque você pode correlacionar os aluviões que tem aproximadamente a mesma idade vão ser os que vão ter sido lixiviados mais ou menos na mesma época e aí a imagem radar é a ideal para finalizar a gente consegue enxergar muita coisa com uma imagem de radar aqui tabela horizonte de novo estou ficando nessa partezinha aqui a gente consegue ver com perfeição as estruturas e é fantástico assim isso acaba simplesmente de eu pegar a minha imagem de radar eu já consigo ver uma estruturação eu vou lá e pego minha imagem de magnetometria eu já consigo enxergar onde tem falha onde pode ser que tenha um minério de ferro e depois eu pego minha gama espectrometria eu tenho ainda mais informações sobre o tipo de litologia que eu posso encontrar então acaba que antes mesmo de ir para o campo você já consegue fazer um mapa mais ou menos na sua cabeça e sempre pensando se eu tenho uma estruturação aqui lembra sempre que a geologia estrutural ela respeita muito essas geometrias fractais então se eu tenho essa estruturação aqui bem marcada da Serra do Curral se eu tenho essa estruturação bem marcada da Serra da Moeda pode ter certeza que quando chegar no afloramento você vai encontrar alguma estrutura que tenha essa orientação e aí resta você saber o que essa estrutura quer dizer para você será que ela é uma falha nesse caso aqui vou colocar aqui no Google Earth aqui está Belo Horizonte aqui vem descendo a Serra no caso aqui a Serra da Moeda nesse caso aqui a gente tem uma falha a falha está limitando aqui e essa falha tem diversos depósitos de ouro associado tem muita circulação circulação de fluido e diversas cavinhas de ouro associadas quando a gente vem aqui a gente consegue enxergar pela própria imagem do Google Earth a continuidade aqui das estruturas isso daqui vai ser uma folhação ela está bem marcada principalmente quando a gente tem filitos e aqui no topo esse pedaço aqui que é um pouco mais rugoso é o Itabirito na verdade é a cobertura detrito laterítica é a laterita essa laterita ferroginosa esse pedaço aqui é a estradinha que desce para a moeda se a gente for seguindo aqui essa serra professor oi é nessa região que fica o topo do mundo é o topo do mundo está um pouquinho mais para cá cadê será que ali é o topo do mundo e a de moeda é mais para baixo o topo do mundo é aqui ah sim esse aglomeradinho aqui aí aqui vai acho que isso aqui é brumadinho ou casa branca aqui a gente pode ir descendo como isso daqui é minério de ferro e é minério de ferro repara no mapa geológico dessa região aqui aqui no mapa geológico a gente tem essas sequências que tem minério de ferro de um lado e de outro isso daqui é uma estrutura que a gente chama de se inclinar a moeda é um tipo de dobra que a estrutura que está aqui ela vai repetir do lado de cá e toda essa sequenciazinha aqui tem hora que ela fica um pouco mais apertada tem hora que fica mais aberta se eu for olhar é exatamente onde eu tenho as cavas de mineração seja de um lado seja do outro eu vou descendo eu estou cheio de cavinha aqui que é onde aflora o meu minério de ferro eu vou descendo até chegar aqui em casa de pedra que já é o rabinho do quadrilátero daqui vai descendo para a gente esse água então essa área ela é muito interessante a região que até comentou da cachoeira da ostra é um campo interessante de se fazer e ele é assim fantástico para a geologia estrutural porque você consegue parar o carro logo na entrada do condomínio aqui dá uma subidinha anda desce para cá vai pegar toda a serra aqui está com limite com aumento de três vezes tá gente esse negócio nem inclinado desse tanto não a gente desce aqui vem descendo por essa trilhazinha aqui a gente vê toda a sequência vulcano sedimentar ou seja as rochas que hospedam o minério de ouro aqui a gente vai sair o condomínio inteiro ele está em cima de minério de ferro a gente vai sair pisando no minério de ferro começa a descer a gente vê a estruturação inteira nessa região desce tudo chega aqui e molha os pés um pouco que vai passar por dentro de um córrego aqui é a cachoeira da ostra que é exatamente onde a gente tem o contato da sequência portadora de ouro com a sequência sedimentar que tem o ferro e é por uma falha e é fantástico o afloramento da cachoeira porque a cachoeira escavou a gente consegue enxergar todos os elementos milonitizados ou seja a concentração da deformação a gente consegue enxergar fluidização numa zona de cisalhamento ou seja tem diversos veios de quadros que começam a percolar no local e a gente vê uma rocha de um lado entra a fase deformada e vê a outra do outro é um contato tectônico assim de livro perfeito aí depois pega mais uma zela aqui né que aí vai andando um pouquinho sobe e desce e chega em casa branca é algo interessante mas aí é legal ter um ônibus pra fazer assim alguma coisa pra deixar aqui e depois buscar do lado de cá porque senão fica um pouco cansativo e voltar aqui é meio pesadinho dando uma continuidade então já quase finalizando essa parte sobre conceitos gerais eu queria realmente passar essa parte de sensores remotos porque é bom vocês terem na cabeça o quanto que a geologia do macro está representada no micro é muito importante ter isso na cabeça porque direto a gente vai começar a falar sobre estruturas a gente vai ver coisas em escala de mapa regional ou seja em escala de centenas de quilômetros e é bom vocês terem na cabeça que isso vai se traduzir pra algo mais local isso vai se traduzir pra parte até a gente conseguir enxergar a morfologia de uma única serra e vai se traduzir até a gente enxergar num acloramento e numa seção polida de lâmina vocês chegam até alguma aula de petrografia em microscópio de descrição de rocha em microscópio quando eu fiz foi um pouco mais geral falou um pouquinho microscopicamente mas não foi aprofundado não tá eu vou colocar alguns exemplos e é interessante assim mas pra ter a noção do tanto que a coisa tá enraizada na rocha né algo importante pegando sensores remotos é que todas as análises devem ser feitas antes, durante e depois de um campo porque tudo que a gente enxergar nas imagens é sempre bom a gente ver essas imagens antes de ir pro campo e cada imagem ela vai querer dizer uma coisa diferente pra gente cada imagem vai dar uma novidade diferente pra gente seja uma resolução boa com uma imagem um landsat ou uma foto aérea seja lineamentos estruturais com um modelo digital de terreno seja pela deliminação de falhas com uma magnetometria ou uma diferenciação com gamaespectometria repara que tudo isso são todas essas regiões aqui da Serra do Rola Moça e do Cinclinal Moeda olha como a gente sempre consegue enxergar só que cada imagem vai destacar uma coisa e é interessante ver isso pra ficar bem enraizado assim que tudo que tá no macro vai representar alguma coisa passando em geral caso alguém queira tem alguma queira ver sobre um pouco mais sobre a geologia do quadrilátero ferrífera recentemente foi publicado um mapa atualizado do quadrilátero em escala 1 pra 100 mil que é uma escala um pouco mais regional ele chama Folha Ouro Preto porque Belo Horizonte tá fora da folha então a cidade maior vai pegar exatamente esse pedacinho aqui é bem interessante quem quiser pegar uns mapas também do quadrilátero pra já ir dando uma olhada às vezes até por interesse próprio algo que eu recomendo é o portal da geologia o portal da geologia é um um projeto que foi uma parceria da UFMG com a Codemig e a gente tem um mapa de minas mapas geológicos do mapa do estado de Minas Gerais inteiro então o quadrilátero ferrífero tá aqui por exemplo se eu clicar aqui já vai abrir a Folha Ouro Preto e eu posso pedir pra fazer um download eu posso também pegar as folhas em escala 1 para 25 mil que são folhas um pouco mais detalhadas que é um projeto que a Lídia Lobato fez e é um mapa fantástico do quadrilátero ferrífero fantástico mesmo bem detalhado Folha Mariana Folha Tabirito cada um assim por diante e Portal da Geologia coloquei no Google né Portal da Geologia já apareceu é algo muito bom além do mapa vem também o SIG caso é SIG vem a é o Sistema Integrado Geográfico tem também o SIG pra jogar no no Arquigis caso quiser trabalhar fazer alguma edição no mapa pra sei lá vou ir pro campo quero tirar um pouco despoluir um pouco o mapa e vem também com relatório uma nota explicativa das folhas é bem legal pra onde quiser ir aqui da Folha Baldin do outro lado vai estar a Conceição do Mato Dentro né fazendo a travessia da Serra do Espinhaço é bem interessante isso daqui pra se ter uma noção geral é muito bom e qualquer um pode fazer download basta clicar ali e eles enviam todos os arquivos pessoal esse daqui era o geral que eu tava querendo passar pra hoje a partir de semana que vem a gente começa na parte de estereogramas se tiverem mais alguma dúvida fiquem à vontade é as aulas geralmente essas aulas de remotas elas tendem a terminar antes do prazo né agora que são duas horas porque acaba que é um negócio né tá todo mundo meio estafado desse tanto de reunião e tal mas fiquem à vontade assim caso queiram perguntar mais alguma coisa tenham alguma dúvida eu tento passar o conteúdo de uma forma mais sucinta e da forma tentando não perder didática da forma mais sucinta porque eu sei que tá todo mundo cansado desse tanto de aula de videoconferência reunião e videoconferência e tudo caso queiram que eu passe o conteúdo mais devagar também é só dar um toque que aí a gente vai vai maneirando né pra durar tudo se tiverem mais alguma dúvida fiquem à vontade se não a gente finaliza essa parte de revisão por aqui professor oi você sabe me falar quais são os principais depósitos minerais que tem na serra da mantiqueira ó a serra da mantiqueira a gente vem aqui serra da mantiqueira é razoavelmente extensa né ela tem diversos tá vendo essas essas linhas contínuas aqui e essa é a serra da mantiqueira tem algumas coisas associadas de depósito de manganês a serra da mantiqueira ela tá junto do isso daqui essa bolotona aqui é o caparau ela configura uma grande zona de cisalhamento é a chamada zona de cisalhamento de abricampo tá no meio da serra da mantiqueira aqui e é composta basicamente por rochas que elas têm um grau metamórfico um pouco mais alto isso quer dizer que elas já foram submetidas a condição de pressão e temperatura maior ou seja elas deviam estar muito mais submersas né subterrâneas e devido a diversos eventos tectônicos elas foram denudando então hoje o que estava ali por volta de 20 quilômetros de profundidade tá aflorando o que a gente tem que esperar então são depósitos que são estáveis a essas condições tem uma rocha que chama gondito é um guinás de origem sedimentar que quando você deixa altas pressões e temperaturas ele consegue como se fosse assim se rearranjar deixando grandes depósitos de manganês outros depósitos que são muito comuns na região da mantiqueira é o alumínio na bauxita essa linha aqui é interessante porque a a bauxita é um depósito super higiênico de alumínio então você precisa de lixo e viação o alumínio é muito estável ele vai ficando ali quando a gente a gente tem basicamente dois grandes eventos tectônicos que moldaram o território brasileiro um deles é compressivo e o outro é distensivo o distensivo é a abertura do Atlântico quando a gente abre o Atlântico repara que a Serra da Mantiqueira é razoavelmente paralela a essa abertura do Atlântico isso leva a grandes falhas normais com esse desnível do relevo você começa uma não é uma erosão é muito mais uma lixiviação uma limpeza das rochas que estavam no topo deixando essa região toda da Serra Mantiqueira muito propícia a formação desses depósitos de alumínio outra coisa que tem nessa região não é tão forte quanto aqui no quadrilátero mas como é uma área de falha tem a percolação de fluidos e essa percolação de fluidos comumente leva a minerais ferruginosos então tem algumas extraçõezinhas de ferro nem de longe chega perto da magnitude do quadrilátero e é um algo problemático porque é um ferro muito rico em magnetita e é muito pior para você conseguir extrair esse ferro que é muito magnetitito assim só que isso é típico de coisas de zona de falha outra coisa tem uns ourinhos também aqui principalmente aqui no caparaó não é tanto ouro quanto na região por exemplo se a gente for subir é indo não desculpa se a gente for descer aqui nesse rumo quando a gente vai por exemplo ali para o lado de São João del Rey você tem muito mais depósitos de ouro mas aqui você tem uns depósitos de ouro principalmente ali na região de Manhoaçu tem uns depósitos de ouro não é de grande magnitude mas tem a serra da mantiqueira de principal que eu estou lembrando de cabeça é isso você pega tem esses de ferro um outro de ouro os de manganês são um pouquinho maiores e chama atenção a Bauchica que realmente nessa região aqui é uma das áreas mais ricas em Bauchica quando a gente vai para o lado de por exemplo se a gente cruza aqui vai para o lado de Viçosa que a gente cruza a Serra da Mantiqueira você vai ver direto uns paredões de mineração mas é basicamente extraindo brita porque isso daqui é tudo um guinás guinás é uma rocha ideal para fazer esse tipo de coisa não é nada demais mas é um mineral industrial outra coisa tinha esquecido até dessa quando a gente vai subir na Serra da Mantiqueira a terminação setentrional dela aqui tem grafita tem umas grafitas a grafita que tem aqui ela está deformada ela não é tão pura quanto uma que tem aqui para o sul do quadrilátero ferrífero que é algo bem mais antigo e menos deformado mas se for ver tem até bastante coisa na Serra da Mantiqueira só que está bem espalhado a gente como a gente está acostumado aqui no quadrilátero ferrífero que cara enxadada é uma minhocada fica achando que a Serra da Mantiqueira não tem muita coisa mas realmente até que tem só que não é tão junto igual tem na nossa província aqui os que eu lembrei de cabeça foram esses e é legal que é tudo controlado por estrutural tipo essas linhas aqui isso é um monte de falha deixa eu ver aqui assim está o pico da bandeira tem uma principal se não me engano não tenho certeza se é essa aqui não mas tem uma que corta do lado de manhã o azul vou colocar aqui olha o azul que aí às vezes dá para enxergar qual que é exatamente ah então é isso mesmo é essa aqui essa linha aqui isso daqui é um veio de quartzo de dezenas de quilômetros e para tudo que é lado nesse veio de quartzo tem extração de ouro e quando você vai olhando nos córregos associados você sempre vê o pessoal ainda bateando alguma coisa é que eu lembro foram são essas aí basicamente ferro ouro manganês e o alumínio um pouquinho mais de destaque beleza vale a provisão tranquilo pessoal se tiver mais alguma dúvida a vontade também se tiver lembrado de algo depois se quiser enviar mensagem seja no Moodle seja no Teams ou pelo e-mail o e-mail é vou escrever lá que é melhor é tiaguanova arroba gmail.com ou geoamance arroba ufmg.br fiquem à vontade eu vou deixar essa parte gravada vou sempre deixando tudo gravado lá no YouTube para quem quiser quem não conseguir acompanhar aqui assistir depois e bem vou paralisar um pouco aqui o compartilhamento de tela mais alguma dúvida à vontade ou então a gente pode ficar por aqui na terça-feira a gente entra para estereogramas tchau professor obrigado valeu professor obrigado professor tchau professor falou gente até terçao tchau 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 tchau